Pintura Deixa, vai mãe, deixa Deixa eu ser a chefe da pintura É uma pista, não é uma rua de verdade E eu prometo fazer um ótimo trabalho Por favorzinho, vai Eu consigo, mãe, é sério Bom, de fato eu e o seu pai Estamos muito ocupados com a pintura da estrada Acho que a resposta é sim Valeu mãe, eu vou começar agora mesmo Opa, calma mocinha Quem vão ser os seus pintores? Eu, 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 eu Eu acho que eles querem ajudar Atenção, Rick e Lupe Vão puxar os tambores de tinta Por favor, sejam super mega cuidadosos, tá bom? Sou eu que estou no comando Então a responsabilidade é minha Não vou cometer nenhum erro Será que isso foi um erro? Eu arrumo Ah, ei Opa E será que isso foi um erro? Ah, pessoal, tomem cuidado, é sério Então tá, escute O que devemos fazer? Precisamos analisar a pista Câmera azul, vai! Preparar os rolos e... Um, dois, três, pintem Um, dois, três, pintem Um, dois, três, virem Um, dois, três, pintem Um, dois, três, pintem Um, dois, três, pintem É! Zoom tático Tá funcionando mesmo Um, dois, três, pintem Um, dois, três, pintem E... Prontinho! Prum! Conseguimos! Uau! As linhas ficaram incríveis! É! Foi divertido! Vamos fazer tudo de novo? Sem chance! Eu vou chamar a mamãe pra ela ver O que estão fazendo aqui? O que estão fazendo? Tentando arrumar os pratos da antena Pro seu tablet funcionar de novo Mas o painel de controle tá quebrado E não dá pra alcançar Ou ele tá fingindo que é um fogo de artifício Oh! Então vocês subiram até aí em cima por mim? DJ, você não tem medo de altura? Não Sim! Vocês são demais, galera! As Scootibots vão consertar Scootibots, consertem! Gancho fixante? Vai! Te peguei, Scootibot! Elas conseguiram! Muito bem, Scootibots! Vroom! GPS, onde eu estou? Você está no penhasco para-brisa Ele não tá mais perdido! A antena tá funcionando de novo! Uhul! Zoom-tástico! Você está na oficina do Maxwell Ele tá funcionando perfeitamente! Vocês arrasaram, gente! Viva! E subir no lugar mais alto de Wilford Foi super emocionante! Então vamos lá de novo! Os amigos nunca deixam o outro pra trás Nem na montanha Não é, mas por quê? Farol vermelho A lei é a lei, Maxwell Scootibot pra direita Agora pra esquerda É, tá funcionando! E agora Scootibot direita de novo Ela conseguiu! Direita, Scootibot! Espera! Espera! Agora! Te peguei! Está salvo, Scootibot! Zoom-tástico! Moto amigos, conseguimos! Bom trabalho, meus jovens Segurem esses alienígenas Enquanto eu imprimo a multa E eu vou tirar mais fotos Esperem um pouquinho Vocês precisam ver uma coisa Não é uma espaçonave? É um drone da... Scootibot Bom, um ser robótico eu não posso multar Mas escute bem Se você fosse um alienígena Voltaria para o seu planeta Com um montão de multas E um belo de um sermão Sabe, esperei minha vida inteira Para ver uma nave espacial Ah, achei que hoje Finalmente seria esse dia Que pena, Maxwell Quem sabe um dia De novo não! Volta! Volta! Agora vamos começar o show de luzes Ai, não! É tarde demais! Eu nunca deveria ter pegado a lâmpada Com vocês Willow Ford! O que aconteceu? O que aconteceu? Oh! Oh! Não! Oh, não! O que? Nós temos que fazer alguma coisa Eu estraguei todo o show Ah, desculpa, pessoal Parece que estamos com umas dificuldades técnicas Oh! No que foi que a gente errou? Vocês não erraram Eu peguei a lâmpada Sinto muito Mas por quê? Queria que ela ficasse perfeita para o show Ela era meio sem graça E eu queria que fosse fantástica Oh! Com certeza nós podemos entender isso Ródigo 54 Ninguém parado na rua Circulando, gente Ou vocês vão esperar 100 anos para o próximo show Oh! Vocês vão ter que cancelar o show? Não, talvez não Vamos usar a câmera zoom Câmera zoom? Vai! DJ, levante a lâmpada! Vamos sentar outra vez Com vocês, Willow Ford! Manda ver, câmera zoom Uhul! 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 Zoom fantástico! Uhul! Bom, às vezes um erro pode acabar numa coisa Zoom fantástica! Rick, você precisa resgatar ele Eu tentei, mas está muito difícil Você não estava tentando resgatar o Dasher Você estava tentando ser como ele Seja você mesmo É verdade Mas como é que eu faria isso? Velocidade! Eiler prazer! Colocar visor! Preparar! É isso aí! Hora de arrasar! Deixo fixante! Vai! Eu tô indo, Dasher! Uhul! Você consegue! Ah, que bom ver você, primo Eu vou descer você daqui Tá bom? Ah, tem certeza de que sabe como? É claro! Eu vivo fazendo isso Acho que você é meu primo preferido, Rick Mato amigos, vamos! DJ, hora da pirâmide! Rua! Uhul! 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 Rick, você tem que me ensinar a fazer isso! Fui demais! Eu tenho certeza que só o Rick sabe fazer isso Uhul! Uhul! Pro meu primo! Uhul! Isso foi demais! Você é super rápido! Você também! Vai, Rick! Vai, Nesher! Ah! Ah!